Salve galera, o professor Rafael Oliveira aqui e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre hip hop. Tu sabia que o hip hop, além de ser uma dança, pode ser considerado música, pode ser considerado arte, pode ser considerado conhecimento? Ou seja, hip hop é muito mais do que a gente pode ver. Hip hop é uma cultura. Na parte da dança, a grande maioria dos movimentos foram criados em festas, ou seja, party dances. Nessas party dances, as pessoas socializavam dançando. Daí o nome, passos sociais. Essa cultura do hip hop teve sua origem principalmente no sul do Bronx, nos Estados Unidos, nas periferias com o povo negro, e teve influência, claro, do povo latino. Essa cultura tem uma característica separada em quatro elementos. O breaking, o grafite, o MC e o DJ. Isso para a grande maioria das pessoas, mas segundo África Bombata, existe um quinto elemento, chamado conhecimento. Conhecimento. Seguindo essa ideia, a dança que representaria a cultura hip hop seria o breaking. Sim? Mas conforme o tempo foi passando, várias vertentes foram surgindo. As pessoas iam para as festas socializar ao som da rap music. Daí surgiram os passos sociais. As pessoas usavam para socializar nas party dances. Com o tempo, esse movimento chamou uma grande atenção da mídia, e alguns bailarinos foram convidados a participarem de videoclipes. Por isso, essa ideia de cultura, de dançar em roda, em uma festa, sofreram algumas modificações. O que a gente mais vê hoje em festival, uma coreografia voltada para o público que está assistindo na frente. Dentro do universo da dança, alguns movimentos sofreram grandes influências, por conta da tecnologia utilizada na época. Alguns movimentos eram impossíveis de serem captados pela câmera, eram muito rápidos. Então a gente teve que adaptar o movimento para ficar no boom, back, boom, back. Movimentos mais lentos, porém mais amplos. Ainda hoje, estamos em constante adaptação de movimentos. Seja pela tecnologia, seja pela ampla quantidade de criação em cima dos movimentos que a gente já tinha. Então a gente precisou categorizar isso em old, middle, new e next school. Quer saber um pouco mais sobre essa cultura e sobre todos os elementos que a gente tem por trás dela? Vem fazer aula com a gente aqui no Estúdio Igreja e Grossa. Até a próxima!